Foram dois anos e dez meses de espera por um transplante de rins. O professor Rogério Lima sentiu na pele como é esperar uma salvação. A espera é uma ansiedade muito grande, né? Porque a gente acha que nunca vai chegar por conta da conscientização das pessoas, que ainda não tem essa conscientização de achar que quando um parente morre não doar, né? E a espera é muito dolorosa porque você passa 12 horas por semana de um dia sim, outro não, e uma máquina fazendo aquele processo de purificação do sangue, né? Então isso aí prende o ser humano, prende a pessoa. Quer dizer, fica toda aquela... você fica uma pré-vida. Não tem aquela vida normal, você fica isolado do trabalho, da convivência social e tudo. Então é uma luta bastante assim, na expectativa de que outras pessoas façam esse tipo de doação. Porque a gente fica dependendo simplesmente das outras pessoas. A gente não depende da gente. O novo decreto assinado pelo presidente Michel Temer modifica a doação de órgãos de pessoas falecidas. Agora o companheiro, mesmo não tendo uma união legalizada oficialmente, ele passa a ter o status de parente de primeiro grau e ele pode fazer a doação. Anteriormente não podia. Então isso se amplia para a gente as nossas possibilidades. Porque frequentemente nós tínhamos o companheiro em frente a essa situação e ele não poderia assinar. As outras alterações foram muito importantes porque uma delas foi a desburocratização. Hoje nós temos um prazo maior de validade de atuação das equipes dos estabelecimentos de saúde. Anteriormente era dois anos e atualmente são quatro anos. Isso facilitou. E a mais importante que a gente pontua são as alterações do ponto de vista técnico. A lei diz que os médicos para participar do processo, do protocolo e assinatura dos termos de morte encefálica precisa ser um profissional médico capacitado. Ele não entra no mérito de que tipo de capacitação e nem especialização. Então tudo isso vai ser regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Nós aguardamos a nova resolução do Conselho Federal de Medicina que vai então normatizar e regulamentar essa parte que nós achamos que vai melhorar porque vai ampliar as outras especialidades que poderão participar desse processo. Os órgãos que podem ser doados quando a pessoa falece são o coração, pulmões, pâncreas, intestino, rins, córnea, vasos, pele, ossos e tendões. E o doador em vida, um dos rins parte do fígado ou do pulmão e medula óssea. No Piauí, só é realizado o transplante de rins e córnea. O Rogério explica que com essa nova decisão o sofrimento do paciente será menor. O transplante foi uma evolução da ciência, né? E a ciência vem evoluindo dia a dia. Então, quer dizer, antigamente você não tinha essa capacidade. E hoje tem mais uma. Hoje você pode dizer que é doador para os seus parentes e seus parentes decidem, né? E hoje com essa nova regra, até o seu parceiro, uma pessoa, quer dizer, a mulher, o namorado, quer dizer, a pessoa pode dizer, decidir sobre a situação dessa pessoa que vem a óbito. Então, acho que é mais uma evolução que está acontecendo em favor das pessoas que estão esperando. Porque é muita gente e é muito doloroso esse processo de espera.